E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Tiago, e a aula de hoje é sobre o solo. Bora lá? O solo é a camada mais superficial da crosta continental, sendo formada, dentre outras coisas, por vários tipos diferentes de grãos minerais, provenientes do processo de intemperismo da rocha-mãe. Mas, o que é o intemperismo? O intemperismo é o desgaste natural da rocha-mãe ao longo do tempo, por agentes físicos, químicos ou biológicos, causando a fragmentação da rocha-mãe em pedaços menores, chamados de grãos minerais, que se acumulam formando o solo. Os principais agentes causadores do intemperismo da rocha-mãe são A temperatura, a água, os ventos e os seres vivos, como micro-organismos, insetos e vegetais. Vamos agora para as características do solo. As principais características do solo são A textura é a característica do solo relacionada com o tamanho dos grãos minerais que o formam. Há grãos minerais de tamanhos variados, mas os mais comuns no solo são A argila, o silt e a areia, sendo que a argila é o menor grão, enquanto que a areia é o maior grão entre eles. A porosidade é a presença de espaços vazios entre os grãos minerais, sendo que esses espaços vazios são chamados de poros, permitindo a passagem de ar e água entre os grãos que formam o solo. A porosidade está relacionada com a textura do solo. Por exemplo, um solo rico em argila possui poucos espaços vazios entre seus grãos minerais, uma vez que a argila é o menor grão. E quanto menor for o grão, mais juntos eles ficam, e desta forma, menor o espaço vazio entre eles, ou seja, menores são os poros. Desta maneira, um solo rico em argila é um solo pouco poroso. Um outro exemplo é um solo rico em areia, que possui uma grande quantidade de poros, uma vez que, como a areia é um grão mineral grande, quanto maior o grão mineral, mais afastados eles ficam, e desta forma, maior o espaço vazio entre eles, ou seja, maiores são os poros. Desta forma, um solo rico em areia é um solo muito poroso. A permeabilidade é a facilidade que a água tem de entrar e passar pelo solo, sendo que a permeabilidade está diretamente relacionada com a porosidade do solo. Um solo pouco poroso possui poros muito pequenos, e, portanto, a água tem muita dificuldade de entrar e passar por este solo. Logo, um solo pouco poroso também é um solo pouco permeável. Agora, um solo muito poroso possui poros grandes, facilitando a entrada e a passagem de água por ele. Logo, um solo muito poroso também é um solo muito permeável. Vamos agora para os tipos de solo. Existem vários tipos diferentes de solo, que são caracterizados pela textura, porosidade e quantidade de matéria orgânica, onde podemos destacar os seguintes exemplos. O solo argiloso é formado principalmente por grãos de argila, tendo uma coloração vermelho-escura, sendo considerado um solo pouco poroso e pouco permeável. Porém, a água que consegue entrar nesse tipo de solo permanece aprisionada nele, permitindo assim as práticas agrícolas. O solo siltoso é formado principalmente por grãos de silt, que são facilmente levados pelos ventos e pelas águas das chuvas, sendo um solo que facilmente sofre a ação da erosão. O solo arenoso é formado principalmente por areia, sendo considerado um solo muito poroso e muito permeável. Desta forma, o solo arenoso não consegue aprisionar água e nutrientes, e, portanto, geralmente não é utilizado nas atividades agrícolas. O solo humoso é um solo de coloração escura, conhecida como terra preta, graças à grande quantidade de material orgânico em decomposição, ou adubo natural, conhecido como humus, sendo o solo mais ideal para o plantio, uma vez que é o tipo de solo mais fértil, ou seja, rico em nutrientes, água e ar, fundamentais para o desenvolvimento dos vegetais. E aí, galera, ficou alguma dúvida? Se ficou, assista novamente essa videoaula, beleza? Então é isso! Até a próxima aula de ciências do professor Tiago.